O diário abriu a semana com uma alerta de que mais da metade das pessoas infectadas com a covid-19 nas UTIs do Recife vieram de outros municípios. Atualmente, cerca de 60% dos leitos de terapia intensiva da rede municipal estão ocupados por pacientes transferidos de outras cidades, seja por falta de vagas, seja pela estrutura insuficiente para lidar com a gravidade dos casos. Até agora, mais de 3.500 pacientes de outros municípios já foram atendidos na capital desde o começo da pandemia. Também mostramos que, com a estrutura hospitalar pública e privada perto de um colapso por conta da expansão da pandemia, o governo de Pernambuco determinou uma quarentena de 10 dias com regras mais rígidas para conter a disseminação dos casos. Até o dia 28 de março, atividades não essenciais como parte do comércio, escolas, igrejas, academias, clubes, bares, restaurantes, parques e praias ficam fechados para o público. Desta vez, não haverá restrições à circulação de pessoas, como aconteceu em maio de 2020, nem multa individual para quem descumprir a ordem de usar máscaras. Na terça, o diário trouxe uma entrevista com o infectologista Demetrios Montenegro, do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, chamando a atenção para a falta de profissionais para dar conta de tantas novas vagas de UTI abertas nos últimos dias. Para ele, vai chegar um momento em que não haverá médicos, enfermeiros e técnicos suficientes para cuidar dessa grande quantidade de leitos. O médico também observou que, apesar dos tantos alertas, a população segue negando os riscos do novo coronavírus e desafiando a vida. Na quarta, o jornal mostrou que Pernambuco registrou, em janeiro, a geração de 1.421 empregos formais, o melhor resultado para o mês desde 2011. Houve variação positiva também em relação a dezembro, quando o balanço apontou o saldo negativo de mais de 3 mil vagas. Também houve avanço em relação ao mesmo mês de 2020, já que janeiro do ano passado registrou desempenho negativo de 568 postos de trabalho. No mesmo dia, trouxemos mais um triste recorde. Pelo 21º dia consecutivo, o Brasil bateu a própria marca de mortes por covid-19 em 24 horas. Foram 2.840 mortes em um só dia. Para especialistas, a situação ainda deve piorar nos próximos dias. Na quinta, a notícia de que a Fiocruz planeja produzir 6 milhões de doses da vacina AstraZeneca trouxe um fio de esperança para os próximos meses. A previsão é de que, até julho, a Fundação distribua 100 milhões de doses do imunizante, que serão integralmente utilizadas em território nacional. Mostramos também que, com o início da quarentena, com novas restrições, as forças de segurança do Estado vão reforçar o efetivo para garantir a fiscalização das medidas para reduzir o número de pessoas nas ruas. Os 4.900 profissionais envolvidos na operação também vão orientar a população sobre o uso da máscara e o distanciamento social. Nesta sexta, no segundo dia de quarentena mais rígida em Pernambuco, noticiamos que a rede pública do Estado superou a marca de 2.400 leitos dedicados ao tratamento de pacientes infectados com o novo coronavírus, sendo 1.324 de UTI. Mas a velocidade com que o vírus vem se proliferando põe a expansão de vagas à prova diariamente e ameaça levar o sistema ao colapso muito em breve. Outra notícia de destaque do dia foi o anúncio feito pelo prefeito do Recife, João Campos, sobre o lançamento do Auxílio Municipal Emergencial. O benefício é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade social agravada pela pandemia e será pago em duas parcelas de R$ 150.